Boa noite, boa noite, faltam 5 minutinhos, mas é só pra saber se vocês estão me ouvindo aí, se começou, não tem ninguém ainda... Põe no mute aí, tô aqui, vamos começar, vamos começar, vamos começar daqui a pouco, daqui a 5 minutinhos, eu sempre entro uns 5 minutinhos antes pra ver como é que tá, né gente? Não, não quero banho não, rapaz. Boa noite, gente, vocês estão entrando aí agora. Vamos ver se vai aqui o banho. Boa noite, boa noite. Show, 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 tô esperando a Gisele entrar também, daqui a uns 4 minutos a gente começa, então dá pra pegar uma água aí. Eu tô aqui, eu jantei um arroz bem salgado hoje, meu sobrinho fez um arroz salgado, então eu tô tomando água igual boi hoje aqui. Isso aí, o pessoal tá entrando, vamos se acomodando na sala aí. Daqui a mais 4 minutinhos a gente, a gente começa. Deixa eu botar um som aqui pra mim. Gente, vocês que estão entrando aí vão dando um salve aí nos comentários. Aqui tá o meu celular, então quem quiser participar aí das minhas listas de transmissão, pode salvar esse número antes, por favor, e mandar uma mensagem pra mim, que vai, que eu adiciono vocês na minha lista de transmissão. Então, enquanto a gente ainda não começou... Ele não tá me dando o nome de vocês, tá aparecendo aqui, Facebook user, Facebook user, Facebook user. Tecnologia é boa, mas tem seus problemas também, né? Qualquer dúvida, vocês coloquem... Vocês coloquem aqui ou... Se precisar, fazer a pergunta também lá no grupo da EP. Tô olhando aqui pro grupo aqui, vou ficar com o grupo da EP aberto aqui, e vou responder só pelo grupo, só por aqui. O áudio tá bom aí? Vocês podem colocar aqui pra mim, aqui nos comentários, se o áudio tá bom. A ela aí, a ela aí. Peraí, peraí. Bem estilo Gisele Meta, né? Vocês viram que a entrada é estilo Gisele Meta, né? Ai, vamos lá, mais uma vez, eu e Gisele fazendo uma live. Dessa vez, sem cerveja e sem vinho. Falta, eu tô fazendo falta. Tá no ar, gata. Ô, tá no ar, tô ótimo. Olá, hello todo mundo. Eu levantando, ajustando aqui, eu tinha colocado o fone. Vocês tão me ouvindo bem? Tô, eu tô te ouvindo. Gente, coloca aí nos comentários aí como é que tá o som, se tá tudo ok. Tá bem que eu não sou igual o Cid Moreira, na parte de baixo de shortinho. Eu tô bem arrumadinha. Você sabe que é uma coisa que eu tenho falado nos meus treinamentos, né? Eu falo de live, eu falo assim, olha, antes de começar uma live, verifica se você tá de roupa, com roupa em tudo. Não, eu tô com roupa de abacaxi, olha só. Eu, quando eu vou fazer, até reunião que eu faço, eu faço, até de tênis, eu tô de tênis, eu ponho roupa como se eu fosse trabalhar mesmo. Sei lá, vai dar uma emergência, tem um incêndio, cai alguma coisa, você precisa sair correndo aqui, ninguém é obrigado a ver nossas coisas, né? Sim. Nossos fundos. Isso é verdade. Então, boa noite pro pessoal aí. Eu não sei quantos estamos, eu não consigo ver, na verdade, né, quem está por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, já vi aqui, tô vendo o pessoal. Áudio ok, tudo ok, né? Peço desculpas pela luz aqui, ó, porque eu não tô no meu ambiente. Mas boa noite. A ideia é a gente fazer um bate-papo bem tranquilo, né? Uma coisa rápida também, não precisa ser algo completamente longo, mas que dê um norte pro pessoal sobre como fazer, né, o anúncio da... da candidatura, né, enfim, ou como se anunciar pré-candidato, né? Eu acho que essa é a grande dúvida das pessoas, né? Porque, assim, o que eu vejo, Fabrício? Eu vejo que muita gente, é... A gente ainda não começou, a gente tá só no bate-papo inicial, né? Eu vejo que tem muito consultor que fala, né, uns falam... Uns falam pra... Uns falam pra... Ah, não, já deve anunciar. Outros falam, não, segura, não anuncia ainda, né? Então, assim, eu acho que essa conversa vai ajudar, né? E, claro, não encerra o assunto, que é um assunto, eu acho, que deve ser falado cada vez mais. E também a gente não é dono da verdade, né, Fabrício? Eu acho, assim, cada um tem um ponto de vista, você tem que pegar o que serve pra você, usar o que serve pra você e descartar aquilo que não serve, né? Se, de repente, tiver alguma coisa que não servir aquilo que a gente falar, descarta. Usa só aquilo que realmente faz sentido pra você e que funciona, não é verdade? Eu acho que ele me ouviu. É, é isso, assim, eu te ouvi, não, ouvi, ouvi tudo. Deu uma corta, uma tremidinha no final aí, mas eu ouvi tudo. É isso, assim, tem várias escolas, eu acho que tem duas perguntas aqui que a gente vai tentar responder. Agora, é óbvio, né, gente, assim, a gente tem... O que a gente apresenta são caminhos, né? E quando você tem o poder de decisão numa campanha, seja na coordenação, seja coordenando a comunicação, ou como candidato mesmo, decidir é escolher um caminho, né? Então, assim, você sempre... Às vezes não, sempre quando você tá numa campanha, você toma uma decisão, aí tem um palpiteiro que a gente chama, né? Que é o cara que diz, é, mas não é assim, tinha que fazer de outro jeito. Sim, mas naquele momento, eu tô ali, eu tenho que tomar a decisão, e eu tenho que tomar uma decisão e seguir naquele caminho. Então, tem outros caminhos, tem outras formas? Tem, sempre tem outros caminhos, sempre tem outras formas de fazer, né? Mas faz parte de você encabeçar o processo, de você tomar a decisão e arcar as consequências. E fazer aquela decisão que você tomou, dá certo, né? Fazer aquilo dá certo. Então, é disso que a gente vai falar. Ah, essa é uma pergunta, assim, a pergunta, uma é, fazer o lançamento ou não fazer o lançamento agora, né? Acho que essa é uma pergunta. A segunda é, como fazer, na época, em tempo de pandemia? Porque todo mundo tava meio que acostumado de, ah, cara, a lançamento, tipo, as convenções, entendeu? Aí, você, bem claro, assim, as pessoas estavam acostumadas, pega, vai numa comunidade, encosta um ônibus lá, dá o lanche pra galera e põe 500 pessoas no lugar, 300 pessoas no lugar pra fazer o lançamento. E agora, assim, você não tem condição de fazer isso, as pessoas não vão sair de casa. Então, como é que eu faço isso sem essas técnicas que eu já tava acostumado a fazer? E aí, é um pouco disso, assim, eu tenho, o que eu vou falar aqui hoje, até aquele dia que eu coloquei no Google, eu falei, ah, acho que eu vou fazer uma live sobre isso, que eu vi que tinha esse questionamento lá. já, é porque eu fiz já, né, eu tô validando os processos na quarentena, então, o que eu vou falar aqui hoje é da minha experiência, já na quarentena, já em pandemia, eu validei os processos na pandemia, então, eu vou apresentar um pouco dos resultados que eu, Fabrício, tô tendo com os meus clientes agora na pandemia, ok? Perfeito. Então, eu acho que agora dá pra gente começar, né, já são 8h05, eu acho que quem queria entrar, quem devia entrar já entrou, ou se não vai entrando o pessoal aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, a Fran tá dizendo que tá dando erro pra ela ali, erro no reproduzir o vídeo, aqui, eu tô olhando aqui a, eu tô olhando também aqui o grupo da EP, tá? Então, eu vou pedir pra ela atualizar. Como é que você tá, Fabrício? É mais um bate-papo hoje do que uma live formal, né? Do que aquela live... É, eu tô, eu tô bem, tô bem, bem mesmo. Eu acho que é só com ela que tá dando problema, porque aqui tá todo mundo... Hoje eu tava falando com o Fabrício, né, o pessoal aí do curso, tava falando pro Fabrício abrir uma mentoria sobre isso, né, e deve ser algo que em breve ele deve lançar aí uma mentoria pra fazer um acompanhamento, né, de toda essa parte de mobilização, da parte de acompanhamento, né, do anúncio, enfim, tudo essas coisas. Tá perfeito? Beleza. Vai fazer uma mentoria ou não vai? Já tô jogando você na roda aí, viu, Fabrício? Vou, vou. Não, eu te falei hoje, eu vou. A gente amanhã tem uma reunião de equipe aqui que a gente vai montar esses produtos direitinho, se organizar. Eu comecei agora na pandemia, na verdade, eu tô trabalhando, acho que um pouco mais do que eu tava trabalhando antes, porque... Apesar de eu viajar muito, né, eu tinha o tempo de deslocamento, então, nossa, às vezes assim, eu entrava num voo feliz, assim, nossa, eu vou dormir uma hora e meia aqui, eu vou dar uma descansada, né, e tipo, quando eu tinha que fazer um traslado de carro, era hora também que eu já avisava o motorista, amigão, vou deitar meu banco aqui, vou dar uma descansada, e agora não tem isso, né, eu acordo dentro de reunião, e você fica disponível, né, cara, você tá no banheiro, você tá com o celular na mão, você tá no Zoom e tá fazendo a reunião, né, você só muta lá o seu microfone, antes você saía da reunião pra ir ao banheiro, agora não, né, você leva o celular pro banheiro e continua a reunião. Você leva a reunião pro banheiro, né, eu acho que... Eu também, eu também tô nessa, assim, e eu gosto de parar, os meus momentos de descanso são de leitura, na verdade, ou seja, os meus momentos de descanso são de estudo, e eu tô me sentindo já um pouco sobrecarregada, assim, com tanta coisa, é cliente, é mentoria, enfim, tem dias, assim, que dá vontade de largar tudo e apagar tudo, o perfil, tudo, a vida, e daí no outro dia a gente levanta e fala assim, eu vou dominar o mundo, e é isso, gente, com vocês acho que deve acontecer a mesma coisa, né, tem dias que vocês não querem sair da cama, mas tem dias que você quer dominar o mundo. Eu, pelo menos, sou assim. Você é assim também, Fabrício? Tem dias que você quer chutar o pau da barraca? No outro dia você levanta e quer dominar o mundo, a dominação mundial. Ô, Dias, você sabe que eu ontem, eu cheguei a começar a escrever um texto, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um vídeo, um texto de um desabafo, assim, pra falar de como que foi essa quarentena, como tem sido, assim, né, esses 90 dias de quarentena, porque é exatamente isso, agora eu tô até um pouco mais equilibrado, assim, mas tava oscilando muito, tinha dias que, cara, você não quer levantar da cama, você não quer ver ninguém, você quer que aquele dia passe com você deitado, e no outro dia também você acorda pronto pra tudo, né, eu tô na, graças a Deus agora eu já tô no equilíbrio, assim, de, já entrei numa rotina também, né, então, enfim, já sei que tem que acordar e que tem que tentar dominar o mundo pelo menos, então, mas é isso aí mesmo. Sim, mas tem dias que a gente só quer ficar quietinho, eu acho que também tem que pensar nisso aí também, a gente se cobra demais, né, e assim, quero saber de vocês, ê, povo, tô lendo aqui agora os comentários, pessoal, vão falando, vão interagindo, porque, assim, eu acho que o bacana é isso, é a construção do pensamento, e a ideia é essa, a ideia não é fazer uma live como eu faço lá na EP, a ideia é que a gente possa já ir esclarecendo as dúvidas de vocês, eu acho que, vamos lá, será que deu? Eu tô me ouvindo, será que deu pra moça entrar? Conseguiu, então, beleza. Gente, então, acho que agora já são 8h10, dá pra gente começar, eu vou ter uma outra live às 10h, gente, tá puxado fazer live três vezes por semana, não vou mais fazer, não, vou fazer só uma vez por semana, porque tá punk, mas assim, é tanta gente boa que eu tô conseguindo fechar live, que eu falo, não, esse dia, esse dia, esse dia, mas enfim, vamos lá. Então, acho que a gente pode começar, né, Fabrício? Por onde a gente começa? Essa é a pergunta, né? Por onde a gente começa nesse tema? Bom, vamos lá, deixa eu, eu vou começar aqui, primeiro deixa eu me apresentar, Gigi, porque tem muita gente aí da, que eu acho que não me conhece mesmo, assim, não sabe, não sei se não me acompanha, então, bom, pra quem não me conhece, eu sou amigo da Gisele Meta, era um orgulho, é a primeira coisa, assim, é, fazendo uma live bebendo água, não é muito a nossa cara, mas tudo bem. Quem garante que isso daqui não é vodka? É verdade, é verdade, é verdade. Quem garante que aí não tem vodka? Mas, então, gente, meu nome é Fabrício Moser, né, tá aí, eu comecei nesse processo da política aos 14, 15 anos de idade, lá no movimento estudantil, fui presidente de Grêmio Estudantil, fui um dos líderes do Fora Color, dos Carapintadas, no Rio de Janeiro, mais especificamente no sul do estado, não sei se tem alguém aqui do sul do estado do Rio de Janeiro, mas eu sou de Volta Redonda, e ali com 15 anos a gente coordenava ali passeatas, comandava passeatas com 100 mil pessoas, 80, 50 mil pessoas, a gente já tinha, já estava dentro desse processo, foi um ano de uma grande mobilização nacional, e eu tive o privilégio, né, de estar dentro dessa mobilização nacional, de lá pra cá, eu sempre atuei em movimentos sociais, eu fui presidente, praticamente todos os lugares em que eu morei, eu fui presidente da associação de moradores, e fui de federação de associação de moradores, fui dirigente de juventude partidária, de diretório central de estudante, centro acadêmico, então eu sempre tive nesse processo de mobilização e também no processo político partidário, então, coordenei muitas campanhas, fiz tudo que tem pra se fazer dentro de uma campanha, gosto sempre de dizer isso, né, eu cuidei desde o combustível da campanha, equipe de rua, coordenar carro de som, pra quem é acostumado a fazer campanha, sabe que os nós da campanha se dão nesses lugares, né, então eu costumo até brincar às vezes, assim, quando o pessoal fala, ah, como é que faz pra chegar aí onde vocês estão, dando curso, palestra, consultoria, mentoria, eu digo, cara, vai cuidar da planilha de combustível da campanha uma vez, pra você ver, pra você entender o que é uma campanha eleitoral, né, a gente não começa por aqui, aliás, eu tenho certa, dá um urtil, assim, né, quando eu vejo profissionais, às vezes assim, que a pessoa tá começando, né, e tá cheio de verdade, eu penso, cara, na prática a gente sabe como as coisas funcionam, assim, eu sou bem do chão da campanha, e, é, em 2016, eu fiz cinco, seis campanhas majoritárias, né, foi uma eleição de prefeito, eu fiz cinco a seis campanhas, tive o privilégio de vencer as seis campanhas que eu fiz, é, todas sem recurso, todas na estratégia mesmo, em 2018, o Marcelo Vitorino, é, que é meu professor, eu fui pra SPM, estudei com o Marcelo em 2018, ele me chamou e a gente fez a campanha nacional do Geraldo Alckmin, eu coordenei a mobilização do Alckmin, eu comecei com zero contatos, não tinha uma lista, não tinha nada na campanha, zero, 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 eu entreguei a campanha com 13 mil contatos em lista de transmissão, fora os outros contatos que não estavam em lista de transmissão, que era aí meio milhão. Então, a partir desse processo, eu sistematizei a mobilização, porque em 2018 ficou muito claro que a mobilização, ela começou a cumprir um papel diferente, um papel muito mais de protagonismo das campanhas. Haja visto que eu tava numa campanha que tinha seis minutos de televisão, dinheiro, governador, prefeito, é o PSDB, era todo centrão, na verdade, né, era o PSDB, o DEM, o PR, o PP, e a gente não conseguiu sair lá de um dígito, né, nas pesquisas e no resultado final, e venceu o candidato que tinha oito segundos de televisão, né, não tinha um partido forte, né, o PSL não era nada até então, mas que tinha um trabalho de mobilização muito grande e feito usando o tempo a seu favor, né, eles ficaram quatro anos mobilizando. Então, eu sistematizei esse processo de lá pra cá, eu comecei a dar treinamentos pra pré-candidatos, pra candidatos também, prefeitos, prefeitura, uma coisa que eu fiz muito, é dar treinamento, fazer engajamento de cargo comissionado, às vezes a pessoa tá na prefeitura, tem 500 pessoas comissionadas lá, e ele não tem 10 curtidas no post no Facebook. Então, esse é o meu trabalho, eu trabalho com treinamento, eu trabalho com engajamento, estratégia de mobilização digital e de rua. Hoje, obviamente, toda essa estratégia, todo esse planejamento, ele foi pra dentro do digital. Então, esse sou eu. Pouca coisa, né? Nossa, eu me sinto desse tamaninho aqui, ó, do teu lado. Eu lembro a primeira vez que eu vi você, que foi no curso do Marcelo Vitorino, né, eu fiz o curso dele. Deixa eu te contar, eu fui a primeira pessoa a assinar o Presença Online, a primeirinha. E aí, eu lembro que me ligaram e falaram assim, nossa, você pagou o valor errado, porque a gente acabou não mudando, porque eles tinham colocado um valor e não configuraram. E aí, assim, eu fiquei toda aí, ah, você é a primeira pessoa, não deu nem tempo de a gente lançar e tal. Então, eu lembro que, acho que primeiro eu assinei, depois eu fui onde eu conheci você, foi lá na ESPM. Acho que você tava participando, assim, e eu me senti, assim, nossa, muito, sabe, assim, tietando mesmo. Tietei vocês dois, eu lembro perfeitamente na época, assim, você deve ter me achado uma maluca, porque eu já cheguei falando e conversando e eu sou muito falante, né? Mas, enfim, foi assim que a gente se conheceu e depois a gente foi, né, estreitando a amizade e estamos aqui hoje. Mas vamos lá, vamos começar. Aqui tem uma pergunta, depois a gente responde daí essa pergunta, a gente já contextualiza a ela, né, falando disso. Mas, assim, como é que eu faço pra lançar, então, agora? Então, vamos lá. Como é que eu faço pra lançar? Primeiro que é o seguinte, antes do lançamento, né, eu sei que, como você falou, tem uma opinião, inclusive o Marcelo é um que fala isso, é não lance sua pré-candidatura agora, tal. Tem muita gente que tem essa opinião e eu respeito e eu entendo. E tem gente que fala que já devia ter lançado, né? Isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, a campanha hoje, ela tá no digital, né? Você tem a pandemia hoje. A primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar no lançamento da candidatura é mudar a sua agenda de campanha e mudar o seu planejamento de campanha para dentro do digital. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma coisa que vocês podem, quem nunca assistiu uma palestra minha, eu criei uma coisa chamada do losango da mobilização, onde eu explico ali cada ente que você tem que mobilizar, você usa num processo de mobilização. Então, o primeiro, o topo desse losango são os embaixadores que eu chamo. Quem são os embaixadores? Com certeza, se você é candidato, se você é candidato, você tem um grupo, um ponta firme ali, né? Você tem um núcleo duro, que às vezes é formado de parente, pelos seus amigos mais próximos, mas você tem aquelas pessoas que estão comprometidas com você e você não precisa nem explicar para elas quando você dá uma tarefa. Você diz assim, amanhã não há tempo que está todo mundo, sei lá, numa reunião no partido, ela não vai te perguntar, mas o que é essa reunião? É para quê? Preciso ir mesmo? Não, o embaixador, ele é o teu grupo número um. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar esses embaixadores. E aí, o que eu vou fazer? Cara, é WhatsApp, é Zoom, é fazer reuniões. As pessoas têm que entender que agora, o que você fazia antes de visitar as pessoas, de ir na casa das pessoas, de marcar um café em algum lugar com essas pessoas, agora você vai ter que fazer isso via chamada de WhatsApp, via chamada de Zoom. Então, o lançamento da candidatura, ele é fruto de um processo de mobilização. Então, eu começo. Eu chamo os meus embaixadores, faço uma reunião. Chamo esses embaixadores, faço uma reunião. Eu digo, olha, gente, é o seguinte. A gente precisa lançar a candidatura, etc e tal. Você define a candidatura com eles, eles estão junto contigo. Então, vou estabelecer um prazo. Vamos fazer isso daqui a 30 dias. Quantas pessoas eu quero daqui a 30 dias? Ah, quero botar 300 pessoas dentro desse lançamento. Que se você for pensar, mesmo aí no contexto da sua cidade, fazer um lançamento de uma candidatura, falando de vereador, tá? Que você coloque 100 pessoas dentro de um espaço físico, é muito grande já. É uma grande mobilização. Se você coloca 100, 150, 200 pessoas. Então, é do teu tamanho. A primeira coisa é isso. É do teu tamanho. Então, como que eu faço, tá, gente? Só para contextualizar o seguinte. Eu fiz, há cerca de duas semanas atrás, por isso que eu estou aqui falando, o lançamento de uma pré-candidatura dentro do WebNardian, que é uma plataforma fechada. É como o Zoom, assim. Você tem que ter o convite para entrar. Não é uma live aberta. E a gente colocou 501 pessoas dentro desse lançamento. Só que o que eu fiz? Eu primeiro fiz uma reunião com os embaixadores. Falei, vocês topam? Topamos, tá? Agora, esses embaixadores, vocês conseguem cada um marcar quantas reuniões para a gente falar com quantas mais pessoas. Aí, cada um deu lá, um consegue com 50. Às vezes, assim, vai ter um embaixador que, como ele tem vários nichos, né? O cara, eu consigo fazer uma reunião com o pessoal do trabalho, uma com o pessoal da igreja, uma com a minha família. Beleza. Se você é candidato, ótimo. Se você tiver 10 reuniões por dia, você está no caminho certo. Porque se você estivesse em campanha, e durante a campanha você tivesse uma agenda de 10 reuniões por dia, você, obviamente, estava no caminho certo. Então, não importa. É com uma pessoa, é com duas pessoas. Então, esses embaixadores iam trazendo as pessoas e a gente ia marcando essa agenda e a coordenação, junto com a candidata, ia conversando com essas pessoas. Então, a gente foi montando isso. À medida que as pessoas iam aderindo à ideia que a gente estava vendendo do modelo da nossa candidatura, a gente colocava essas pessoas numa lista de transmissão e começava a mandar conteúdo. Óbvio, eu tenho um site. Só um pouquinho. Não pode falar. Vamos lá. Beleza, vou marcar a reunião. Eu sou a pessoa que faz as perguntas, tá? Eu vou marcar a reunião. O que eu falo nessas reuniões? Pô, eu vou marcar 10 reuniões por dia, tá? Eu vou marcar com o povo da igreja ou vou marcar com não sei o quê? Pode ser dúvida de alguém aqui, já estou perguntando. O que eu falo nessas reuniões? Então, você vai marcar as reuniões da mesma forma que você marcava quando você... Se não fosse online. Você ia tentar... Assim, para você ganhar, ter voto, principalmente o candidato a vereador, você tem que falar com um número muito grande de pessoas. Então, você faz isso em reuniões. Então, eu costumo, assim, agora, que é uma dica mesmo de como conduzir a reunião. O que eu falo nessa reunião? Bom, aí eu vou para a comunicação política dividida lá em três etapas. Sensibilização, motivação e mobilização. Então, primeiro, eu conto a minha história. Eu sensibilizo as pessoas. Digo, olha, eu sou fulano de tal. Eu nasci em tal lugar. Eu cresci assim. Eu fiz isso. Essa é a minha história. Eu entendo a sua dor. Você tem que buscar mostrar que você entende a dor do eleitor. Sensibilizar esse eleitor e mostrar para ele que você, antes de ser candidato, é um ser humano igual a ele. Que também sofre os impactos das crises que o país passa, que a cidade passa. Então, se a cidade tem problema, você tem que mostrar que você também sofre os mesmos problemas que ele. Sensibilizei. Agora eu vou dar os motivos. Eu vou dizer assim, olha, e aí, o seguinte, a gente está aqui porque eu estou aqui. Eu nem queria ser candidato, mas tem um grupo de amigos, um grupo de pessoas, insistiram comigo, pediram que eu fizesse isso. Por quê? Porque eu já fui isso. Porque eu fui diretor disso. Porque eu fui da associação. Porque eu tenho experiência nisso. Porque eu sempre lutei por essa causa. Aí, os motivos de cada um. Cada um vai ter os seus motivos para apresentar. E, por último, aí é a mobilização. Aí, vamos dizer, que eu tenho dez pessoas lá e vou dizer, cara, e para fazer essa luta, não é uma luta que eu vou fazer sozinho. Eu nem topo fazer isso sozinho. Eu preciso, a gente precisa ser um grupo. A gente precisa, essa candidatura, ela vai ter que ser uma questão coletiva, uma candidatura coletiva. E, para isso, a gente está montando um grupo, a gente está montando um grupo político na cidade, para que a gente possa levar essa candidatura adiante. E eu quero saber aqui, se eu posso contar com vocês. Não estou falando de voto, estou falando de apoio, para a gente caminhar junto, avaliar junto o dia a dia. Eu insiro as pessoas nisso. Ah, se de dez, cinco toparem, beleza. Eu pego essas cinco, ponho lista de transmissão, posso, eventualmente, colocar em algum grupo temático e focal. E aí, eu começo, eu vou, vamos dizer assim, eu vou botando meus peixes no meu cesto. Eu vou botando meus peixes no meu cesto, entendeu? Então, quando eu chego ao ponto de falar, vou lançar a pré-candidatura, eu tenho 100, 150 pessoas já em lista de transmissão, engajada, com relacionamento comigo, não é mistério nenhum. Sim, sim, eu acho que existem pontos fundamentais aí, né? Que é você ter disciplina, você ter um bom planejamento e você ter um objetivo muito claro. Eu acho que essas três coisas são fundamentais, né? Para que você não assassine aí os seus resultados. Eu acho que fazendo isso é muito claro, né? E assim, trabalhar um pouco com a ansiedade. Não vou falar deixar a ansiedade de lado, mas assim, trabalhar um pouco a tua ansiedade. Peço desculpas que eu estava olhando aqui o celular, mas é que eu estava vendo se tem gente que não está no grupo e que pediu o link, mas está tudo certo aqui. Não foi, né? Então, eu acho que esses são os pontos. Aqui tem uma pergunta, né? Qual a opinião de você sobre patrocinar um anúncio de lançamento de campanha? Exemplo. Um site fez uma matéria do lançamento da campanha e você patrocina esse link. O que você pensa? Então, eu sou contra. E vou dizer por quê, assim. Pensando assim, se fosse um cliente meu, eu sou contra. Por quê? Porque vamos sempre pensar primeiro na lógica do offline. O online são só ferramentas, mas a lógica é a mesma. Então, você não faz o lançamento da sua pré-candidatura na sua cidade, você não faz ele numa esquina, você não fecha uma rua para fazer o lançamento. Você vai procurar um clube, sei lá, uma igreja, a Câmara de Vereadores, você vai procurar um lugar fechado para fazer esse lançamento, a casa de um amigo, um salão de festas, para reunir ali o teu grupo e motivar essas pessoas antes de você começar a campanha. Porque para quem não está envolvido em política, e, assim, isso é 80%, 70%, 80% da população, lançou a pré-candidatura. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso só gera fofoca nos ambientes políticos em quem está na política. Então, e tem mais. Você ainda pode ali, quando você faz isso, você está abrindo para adversário entrar, você está abrindo para hater fazer comentário, te constranger, ridicularizar, você pode sofrer um ataque ali. Então, o que eu defendo é que você faça isso fechado. Então, eu vou fazer no Zoom. Mas, assim, pensa na lógica. Assim, você fez várias reuniões com duas, três, cinco pessoas. O lançamento é a hora que... Aí as pessoas estão assim, elas estão contigo, mas estão com o pezinho atrás. Será que vai dar certo esse projeto? Será que vai durar isso aí? Quando você faz o lançamento fechado e põe 200 pessoas no Zoom, que ela olha e fala assim, putz, eu realmente estou fazendo parte de algo muito maior que aquela reunião. Então, você gera um sentimento, uma sensação de pertencimento. A gente, inclusive, falou muito isso, acho que na nossa primeira live, uma das coisas que a gente falou muito foi a de pertencimento. Você gera essa sensação de pertencimento. Então, eu não patrocinaria, eu não faria... Eu não faço o lançamento aberto. Ah, vou fazer uma live de lançamento. Não. Faz o lançamento fechado. E quando lá, mais pra frente, depois da convenção, quando as convenções acontecerem, aí você faz o lançamento aberto. Só que quando você fizer esse lançamento aberto, você já tem 200, 300 pessoas pra avisar e falar assim, gente, nós vamos ter uma batalha. Amanhã, 8 horas da noite, nós vamos fazer o lançamento. vai ser a live de lançamento. Então, eu preciso que cada um chame mais três pessoas pra ir pra lá, porque amanhã, se a gente fizer feio, nós estamos lascados. Como você já vai estar com todo mundo comprometido, você começa essa live, gente, com 600 visualizações e pelo menos 200 pessoas pra te defender e te apoiar nos comentários. Então, assim, né? O que você tá me falando é porque eu quero que fique muito claro pra vocês que estão assistindo. Existem duas esferas, né? Que é a esfera da praça pública, né? E existe o dark social, né? Então, nós temos a rede social e o dark social. A rede social é tudo isso que a gente vê, né? Facebook, é Instagram, é YouTube e todas essas redes que estão surgindo aí. O dark social já são essas reuniões fechadas. É o WhatsApp, é o Telegram. Então, o que você tá me dizendo, Fabrício, é que pra você fazer o seu lançamento, você primeiro faz ele no dark social com já as pessoas que você mobiliza ou as que você quer mobilizar. Você mobiliza, você faz tudo. Eu vou usar uma expressão horrível aqui, mas é a forma que eu encontrei pra esclarecer. Você faz tudo por baixo dos planos. Pra quando você sair, né? Você sair pleno, né? Pra quando você for pra rede social. Então, o que você tá falando é pra não lançar a pré-candidatura agora na rede social. É isso que você tá falando? É isso. Porque o que que acontece? Você faz um vídeo, por exemplo. Você faz um vídeo, aí você lança. Presta atenção. Você tem as pessoas que você quer convencer. Vamos supor que a pessoa... Vou dar uma suposição aqui. Você tem a... No seu Facebook, você tenha 5 mil amigos. Não vou nem falar de página. Tô colocando... Pensando na realidade mais básica que é de um candidato a vereador numa cidade pequena ou média que é a realidade maior do Brasil, né? São mais de 5 mil cidades assim. Então, dos 600 mil candidatos aí, 500 mil são assim. Bom. Aí você vai lá e faz o lançamento. Ah, vou fazer aqui. Chama os amiguinhos ali, avisa. Só que a tua audiência tá dependendo de gente que não tá convencida. Que tá nas tuas redes sociais por outro motivo. Então, você vai fazer lá. Você deu 30 visualizações no vídeo ou na live ou no post que você fez lá. Tem 10 curtidas. Ou seja, você lançou fraco. Você começou fraco. Então, por isso que eu faço no Dark Social primeiro, né? Eu faço ela primeiro... Eu consolido a minha militância, os meus embaixadores, a minha equipe. Eu consolido isso primeiro porque na hora que eu for pra rua e a rua, aí sim, são os posts abertos, etc. Eu vou com força. Eu não... Eu não corro esse risco de apanhar no lançamento ou de fazer lançamento pif. Tem gente que... Assim, eu tô falando porque eu já vi fazer. Eu, inclusive, vi um lançamento no YouTube que chamaram pra uma live e não era live. Chegou lá, tinha vídeo pronto, tudo feito em estúdio. É que a gente tem uma lança. Picadinha do malandro. Cara, ele tinha, tipo, 15 visualizações de um candidato a prefeito, sabe? 20 visualizações. Então, assim... E foi caro pra fazer. Pra você ver, a produção foi cara. Então, assim... Esse cara, ele começa fraco. Aí, quando ele vai conversar comigo, me chama pra apoiar a candidatura dele, vamos dizer assim... Ele chama uma liderança, né? Ele chama uma liderança... A liderança vai lá nas redes sociais dele e fala, né? Esse cara aqui tá fraco. Então, é isso aí. Faz um dark social. Depois, vai pra frente. Você me passa as perguntas aí? Sim, vou te passando. E aí, assim... Então, vamos trazer isso, né? Fazendo uma analogia que nem você falou lá no começo, né? Imaginemos que a gente está fazendo... As ruas são as redes sociais. O café na casa do eleitor são as reuniões no Zoom, são as reuniões na plataforma que você quiser, né? No WhatsApp e tudo mais. Então, eu acho que isso ficou bem entendido, né? Tem que tomar cuidado pra pedir voto na questão de reunião. Às vezes, você acha que porque você está num ambiente fechado, a pessoa acaba se empolgando, né, Fabrício? Então, também, assim... Eu acho que foi uma boa pergunta aqui. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? O que falar, né? Porque eu não posso pedir voto. Mesmo achando que eu estou num ambiente fechado, isso pode estar sendo gravado. Isso pode, né, de alguma forma, acabar saindo. Então, tem que ter os mesmos cuidados que você teria numa reunião, sei lá, na casa da pessoa. Ou tem que ter ainda mais cuidado? Não, você tem que ter cada vez mais cuidado. Agora, com o celular, você tem que ter cada vez mais cuidado. Até porque é o seguinte, a pessoa pode gravar ali até numa boa intenção e daqui a um mês ela te pediu alguma coisa, e você falou não pra ela e ela usa aquilo contra você. Agora, assim, não é hora de pedir voto, primeiro, porque a lei não permite e, segundo, porque existe um caminho pro voto. Você sensibiliza, você motiva. O que você precisa agora? Você precisa ter um time. Você precisa ter um time. Então, você tem que convencer as pessoas a virem pra esse time com você. Você tem que convencer as pessoas aceitarem esse desafio e guerrearem essa guerra contigo. Aí, pra batalha contigo. Então, não é hora de dizer que eu tô aqui porque a gente precisa de voto. Não! A gente precisa ser um time. Tem que dizer, fosse eu, diria assim, olha, sozinho, eu não sou ninguém. Eu tô aqui com um grupo. A gente já tem algumas pessoas com a gente que já estão nos apoiando, mas eu preciso de você. porque a gente só vai conseguir mudar a nossa cidade se a gente mostrar que a gente tem força. Então, agora não é hora de voto. Agora não é hora, não precisa ninguém sair daqui desesperado, mas eu quero saber se eu posso contar com você para os próximos passos. E aí, eu convenço essa pessoa que é isso. Se eu tiver essa pessoa comigo, já ganhei. Assim, eu já ganhei, eu já cumpri minha meta, meu objetivo com aquele eleitor. Agora não é hora de conquistar voto. Agora é hora de montar o exército. Então, quem você convence agora é a pessoa que você vai criar uma relação muito estreita para que ela possa te defender daqui até o dia da eleição. Perfeito. Ó, tem mais uma outra pergunta aqui. Para quem é candidato em municípios onde a maioria da população mora em zona rural e tem dificuldade de acesso à internet ou possui dificuldade no manuseio das ferramentas digitais, como fazer campanha nesse cenário? Bom, primeiro vamos lá. Nem tudo é digital e eu tenho, assim, eu treinei 300 pré-candidatos em Minas Gerais onde a situação é muito essa, né? E eles ainda são ligados, são trabalhadores rurais que são candidatos e tal em vários municípios. Eu tenho esse problema. Então, vamos lá. Aí é que agora que vem a questão. Se não tem internet, não tem internet. Então, se lá não tem internet, não tem campanha digital que vai chegar lá. Ponto. Está colocado na pergunta. Mas o SMS chega. Eu posso usar o SMS. O telefone também. Ainda vale a ligação. Então, assim, ainda vale a ligação. Ainda vale o SMS. Eu uso isso e quando eu monto um time, aí é que tá. Quando eu monto um time e eu tenho lugares remotos onde as pessoas estão e têm dificuldade até de acessar a internet, etc. E tal, esse meu time de embaixadores que eu montei, eu vou dividir esse time e eu vou botar essas pessoas para ir para esses lugares para mim. Então, eu vou fazer o lançamento aqui no centro da cidade, mas eu vou botar as pessoas para irem para lá. se for preciso, eu vou fazer um jornalzinho. Sabe? Se for preciso, eu vou fazer uma carta, eu vou fazer um panfleto. O off ainda vale para cobrir esses buracos do on. Mas e como fazer? Porque o pessoal tá tudo com medo. Esses dias eu recebi, esses dias eu acabei recebendo, não sei se eu acabei recebendo ou se não foi no próprio curso da EP. Eu tô confundindo agora se foi cliente, mentoria ou curso da EP, que tinha gente que não tava tendo boa receptividade com visitas. Então, assim, como fazer com esse cenário onde as pessoas realmente estão com medo? E, assim, falo por experiência própria. Ontem eu precisei comprar um livro que eu não encontrei ele na versão e-book e aí eu fui até o shopping comprar. Eu não vi a hora de sair, eu já entrei de ré no shopping porque eu queria ir embora. Então, como é que a gente faz nesse contexto? Eu também passei por isso, tá? Inclusive, pra comprar um livro que foi indicação sua, tá? O Sete Godim, lá, o Tribos do Sete Godim. Gostou? Tá chegando, eu consegui comprar online agora. Mas é que eu tenho que... Eu vou te indicar outro porque, assim, eu só pensei em você quando eu comprei esse livro. Eu comprei ele anteontem, esse tinha versão digital. Lá Vem Todo Mundo. O nome do livro é Lá Vem Todo Mundo que explica o comportamento de mobilização das pessoas nas redes sociais. Pronto. Vou comprar hoje. Vamos lá. Lá Vem Todo Mundo. Terminando aqui, eu vou comprar esse livro. Mas olha só. Leia a rede dele. Eu acho que você vai gostar. O que acontece? Tudo isso que eu tô falando aqui são várias ferramentas que você tem. Então, assim, eu não tô falando, ah, põe na tua estratégia visita no momento de pandemia. Não. Se o pessoal tá na roça e você não... Por isso que eu falei. Primeiro eu vou tentar o telefone. Pô, eu posso colocar você, contar com você. Ah, pode. Tamo junto, né? Às vezes tem a pessoa que tá lá na roça, mas que tá contigo. Não, tamo junto. Ó, então é o seguinte. Olha, gente, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é copy de telefonema, tá? Anota pra quando você for fazer o telefone, você botar isso no roteiro. No final, você avisa a pessoa. Diz assim, então, faz o seguinte. Começa a reparar seus SMS agora, porque como a internet aí tá ruim, não tá pegando, o que acontecer aqui, eu vou mandar pra você. E mais, o que você precisar de informação aqui da cidade, você pode entrar em contato comigo. Esse vai ser o nosso canal de relacionamento. Deixa claro pra essa pessoa, que não é agora nem o teu eleitor, ele é o teu embaixador lá, que a comunicação vai se dar por telefone e por SMS. Entendeu? E essa pessoa é a pessoa que vai fazer pra você lá o... Vai levar o teu nome. É uma coisa que eu falo nas minhas palestras, quem já assistiu sabe, eu falo do efeito cupido. Vou falar em um minuto sobre isso. É o efeito cupido. Tem uma coisa, a lógica por trás das redes sociais é uma coisa chamada teoria dos seis graus de separação. Se você entrar na minha página lá, você vai ver vídeo meu que eu falo sobre isso. A teoria dos seis graus de separação diz o seguinte. Você está separado de qualquer pessoa do mundo por apenas seis apertos de mão. Ou seja, pega você e o eleitor lá da ponta da sua cidade. Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece ele. É assim. Então, qual que é o meu desafio? É falar com a cidade inteira? Não. Mas é gerar o efeito cupido. O que é o efeito cupido? Quando a gente é jovem, adolescente, adolescente, na escola, o primeiro namoro, o rapaz está lá, olhou para a moça, se afeiçoou, quer ficar com a menina, quer chegar mais perto, mas ele tem vergonha. Adolescente tem vergonha. Qual é a técnica que ele usa? Que eu usei, que você provavelmente tenha usado. Se alguém já usou, coloca aí essa técnica. Deve ter gente que está casado hoje por causa disso. Você pede a amiga dela, um amigo, uma amiga dela, para falar de você para ela, para ir lá e fazer essa ponte. Não é assim? Então, o que você faz? Você contrata um cupido. Eu vou contar depois o meu cupido. Agora você me trouxe, depois eu vou contar. Quem era meu cupido? Fui nessa memória afetiva. Mas é isso, você vai lá, você não tem essa técnica? Pô, vai lá, fala com ela para mim lá, eu queria conhecer sua amiga, não sei quem, total, 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 gostei dela. Aí a amiga vai lá e fala, nossa amiga, ele não sei o que, falou comigo, tarará, tatatá, ela está usando a credibilidade dela a seu favor, amiga. Na campanha é a mesma coisa, você tem que gerar cupidos. Pessoas que falem sobre você nas pequenas tribos, nos pequenos grupos. Então, mais importante do que você se preocupar em, como é que eu chego lá naquela roça, como é que eu chego, quando eu falo roça com muito carinho, tá gente? Como é que eu chego na roça, como é que eu chego lá naquela vicinal, na zona rural? Você não precisa estar lá, mas você precisa garantir que você tenha um cupido lá te defendendo. E esse cupido pode ser a pessoa que você vai falar por telefone, pode ser a pessoa que de repente ela está indo uma vez por semana na cidade, você vai dizer, cara, quando você vier aqui na cidade, me procura que a gente tomando todos os cuidados, eu quero conversar só com você. Mas você vai garantir que essa pessoa vai ser o seu representante lá. Quando eu falo isso, só para fixar na memória, a campanha do Bolsonaro, ela foi vencida por cupidos. É só você pensar assim, não tinha um espaço, eu desafio, qual grupo de família que você participou que não tinha alguém ali dentro defendendo o Bolsonaro? Isso são cupidos. Então, mais importante do que você pensar como que eu faço a reunião na zona rural, é como que eu convenço uma pessoa ou duas pessoas a serem meus embaixadores lá e a defender meu nome o tempo inteiro. É isso. Fantástico. Eu acho assim, se a gente só abrisse a live e você falasse isso e fechasse a live, eu acho que todo mundo que está aqui já tinha ganho à noite. Então, eu acho que ficou bastante claro essa questão. essa questão, eu amei. Amei lembrar a minha memória afetiva. Eu era meu próprio cupido, Fabrício, eu escrevia cartas e falava assim, olha, mandaram entregar para você, mas era eu mesmo que escrevia a carta para quem eu estava interessada, só que eu queria ver a reação da pessoa na hora, então eu entregava e aí, dependendo da reação, cara de pau, eu era cara de pau desde adolescente, porque assim, eu queria ver a reação na hora. Eu tinha certeza que o seu caso ia ser diferente, porque você é um ponto fora da curva, entendeu? Eu entrei, eu era um ponto fora da curva na humanidade, então assim, óbvio que havia uma história diferente de você. Então eu entregava a primeira, quando eu entregasse a segunda, se eu visse que a pessoa já tinha ficado animadinha, aí eu já, tipo, eu ia modulando a minha escrita de acordo com, aí no final eu falava, surpresa, sou eu. Então, sempre deu certo, sempre deu certo. Mas vamos lá. E os pré-candidatos à reeleição, também entende ser válido fortalecer as bases e o exército em uma plataforma fechada? O que é que eu penso? Ele está perguntando alguma dica, consegui ler aqui. Sim, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, faça investimento, assine uma plataforma, seja o Zoom, não vai fazer tua campanha com Zoom gratuito, porque às vezes você está numa reunião com uma pessoa, a pessoa não está convencida, mas você está ali, você está naquele processo de convencimento, aí 40 minutos a reunião cai. 5 minutos para acabar a sua reunião. Aí você fala assim, vou te mandar outro link, não existe isso. Aí você perde. É igual venda, você está fazendo uma venda. Exatamente, você está fazendo a venda, a pessoa está meio relutante ali, mas você já andou 70%, aí você fala assim para ela, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui de 10 minutos, que eu vou atender uma ligação depois, meu irmão, esses 10 minutos é o que a pessoa precisa para sair fora, aí o celular dela não vai funcionar mais, ela vai dizer que não está conseguindo entrar, então... Depois a gente fala, né? Depois a gente fala. Então assine a plataforma e vá fazendo as reuniões, chame as pessoas, então é o seguinte, gente, eu tenho, só assim, eu tenho um cliente que ele é vereador em São Paulo, ele é vereador em São Paulo, na capital, e a gente criou uma agenda para ele, ele atende um por um, então é o seguinte, olha, o vereador tal queria conversar com você, você topa? Não, topo, marca aí, ele vai me ligar? Vai, ele quer fazer o... Ele vai fazer uma chamada de vídeo com você, então assim, a chamada de vídeo é a nova visita, então, até 4 pessoas podem fazer no WhatsApp, aí vai ter gente que vai falar, não Fabrício, dá para fazer com 8, não, só dá para fazer com 8, se os 8 WhatsApps estiverem atualizados na versão que dá para fazer com 8, então não contem com esse 8, você pode, é até constrangedor você dizer para a pessoa assim, ah não, o teu está desatualizado, o teu não, sabe, tipo assim, considera pouca tecnologia, então, contrate uma ferramenta e faça a chamada de vídeo, fala com a pessoa, vou fazer a chamada e faça a chamada de vídeo, faça reuniões. com o Zoom, o Zoom, a pessoa, é muito fácil, se a pessoa clicar lá, ela entra ali e é muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês devem estar pensando quanto custa, né, eu assinar um Zoom, 75 reais, tá gente, hoje, se for para assinar hoje, 75 reais, mas ele é balizado pelo dólar, então você tem que meio que ficar de olho no dólar, você pode fazer uma assinatura mensal, que custa 75 reais, ou você pode fazer uma assinatura anual, que custa 69 reais, então esse é o valor hoje para você assinar, e eu falo assim, é um investimento, porque justamente isso, né, você tem à disposição uma ferramenta que pode te garantir que você vai fazer a coisa certa. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, eu queria saber a melhor técnica para obter o voto da melhoridade, que tem dificuldade com a tecnologia e terá muita dificuldade de ir votar, eles podem ser fortes aliados, teus neste momento de isolamento? Eu vou olhar com essa cara aqui, você acha que a melhoridade tem dificuldade de tecnologia, vai ter dificuldade de votar. Essas tiazinhas que ficam espalhando fake news. Que manda bom dia com sol no WhatsApp, né? Que manda bom dia com sol no WhatsApp. Olha, para terceira idade, põe em lista de transmissão. Eu tenho cliente que, tipo assim, os meus embaixadores, quase todos, são acima de 50, 60 anos, sabe? E eles têm dificuldade. Então, o que você faz? Junta os embaixadores, gente, quando eu falo embaixador, é assim, é chamar lá as pessoas da terceira idade, falar assim, eu vou ter um grupo aqui de cinco senhoras, né? Seis senhoras, que é minha avó, minha tia e tal, pô, vocês estão com a gente? Estamos. Põe elas dentro do Zoom, ensina a usar, gasta meia hora, uma hora com elas e treine essas pessoas a usar tecnologia. Eu faço treinamento com essas pessoas diariamente. Então, você ensina ela a usar tecnologia e aí você vai botar ela numa lista de transmissão, vai mandar o conteúdo pra ela e ela, com certeza, vai começar a jogar isso em grupos de WhatsApp, porque esse pessoal gosta de fazer isso. E se você perceber que é do pessoal que gosta do bom dia, do boa tarde, do boa noite, amigo, você vai ter que adaptar a sua estratégia. Então, pra essa lista de transmissão da terceira idade ou da igreja, etc e tal, ali, você vai mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Pode, não funciona, no resto, eu acho um saco, a Gisele acha um saco, você pode achar um saco, mas se o meu público gosta disso, quem sou eu pra vir aqui de querer ser o Geração Y com eles. Então, se é da terceira idade, ensine essas pessoas a usar, elas já estão usando, na verdade, o WhatsApp, é porque, eu brinquei, porque assim, elas, tem um outro livro ali, pega ali pra mim, Pedro, o Novo Poder lá, tem um outro livro que eu gostei, que eu uso muito, que é o do Rins aqui, o do Rins do Helmos aqui, que é esse, o Novo Poder, deixa eu ver aqui como é que eu mostro ele pra vocês aqui, basicamente, ele fala uma coisa o seguinte, que o futuro é uma batalha pela energia participativa das pessoas, pela mobilização, pela energia, o que é energia participativa? Esse pessoal da terceira idade, eles ficavam alheios ao processo político eleitoral, né, a gente pensava só no voto, aí assim, pô, no último dia, dá o santinho lá, a colinha, né, que é aquele que já vem com os numerozinhos, pega a vozinha, põe dentro do carro, leva pra votar no candidato que o Netinho mandou votar, hoje não, porque hoje elas têm celular, elas estão com o celular na mão, elas estão nos grupos de WhatsApp, a novena que elas antes marcavam na igreja, agora tem o grupo da novena, elas marcam a novena, o pessoal que tá aí da zona rural sabe disso, tem um grupo de WhatsApp pra organizar a folia de reis, a folia do divino, né, então esse pessoal, hoje ele tá inserido e tá participando do processo sim, então você tem que adaptar a sua linguagem, e a Gisele é muito melhor do que eu pra falar sobre isso, mas você tem que adaptar a sua linguagem ao seu público. O que que eu faria, né, pra, tipo assim, você não quer anunciar a sua pré-candidatura, mas você já quer também começar a levar lista de lista pro WhatsApp, pro pessoal da terceira idade, eu colocaria no meu Facebook que eu tenho um grupo no WhatsApp que ensina dicas de como usar melhor o WhatsApp, e se você quer entrar, você clica aqui, né, seria uma ideia se você quiser colocar nas suas redes sociais, e aí, e aí eu faria isso, e entregaria muito conteúdo, por quê? Elas se sentiriam, essas pessoas se sentiriam muito gratas por você ter ensinado, porque daí quando você entrar com a sua mensagem, e nisso você vai fazendo as reuniões por fora também, né, isso eu não tô falando dos cupidos, mas eu tô falando assim, uma forma de você já ir construindo sua base, né, e entregando conteúdo pra esse povo, vai lá, grava a tua tela, ensina como fazer a autenticação de dois fatores, ensina como encaminhar, dá notícias do WhatsApp, fala que agora você pode comprar pelo WhatsApp, enfim, educa essas pessoas que elas vão se sentir muito gratas, o que eu vejo das pessoas da terceira idade, é que elas são muito gratas, e assim, mais uma coisa que eu acho que tem que considerar bastante, né Fabrício, a questão da terceira idade, você tem que saber que você tem que ter tempo, né, você tem que ter tempo pra responder essas pessoas, porque se você monta um grupo, uma lista de transmissão no WhatsApp, você manda alguma coisa, você vai ver assim, mensagem de carinho, ou às vezes a pessoa ela quer conversar, ela tá carente, então assim, saiba que quando você enviar conteúdo pra essa lista, você tem que estar preparado pra responder essa demanda também, porque o pessoal da terceira idade, eles demandam muito mais isso, né, eu vi aqui, minha sogra reza o terço em família por chamada de vídeo, eu tenho também, eu fui pro caminho de Santiago e eu encontrei uma senhora que eu chamo ela de Madrecita, e toda manhã a Madrecita me manda uma reflexão do versículo do dia, é toda manhã, gente, não falha, se ela atrasa um pouquinho, meu coração já fica acelerado, porque eu fico esperando ali, não vejo tudo, obviamente, mas eu acostumei com isso, então saiba também, trabalhar com terceira idade é você demandar tempo pra eles, e assim, é assim, um carinho genuíno também, porque eles retribuirão isso daí, tô certo? eu quero até complementar, tem uma outra coisa, porque se você, quando você convence alguém desse público, você tem um embaixador fiel até o final, ele vai matar e morrer por você, é só você lembrar a fidelidade assim, você sabe que no interior, que tem as pessoas mais velhas, elas compram no carnê, e a loja vende há 50 anos, porque eles não atrasam as contas, eles não atrasam as contas, gostam de comprar na mesma loja, minha mãe compra fiado numa loja, você acredita? Porque quando a loja inaugurou, ela comprava fiado, e até hoje eles vendem fiado pra ela, faz mais de 25, 30 anos. É isso, então esse público, é um público muito fiel, tem uma candidata aqui no Distrito Federal, que é uma candidata não, ela é uma deputada hoje, que a mãe dela, a mãe dela, uma senhora, de, sei lá, 70 anos de idade, saia sozinha, eu encontrei essa senhora, é sério gente, eu encontrei essa senhora umas 40 vezes em Brasília, foi na campanha de 2014, eu encontrei essa senhora umas 40 vezes, uma senhorinha, ela pegava um bolo de santinho, na campanha, e ela, eu não sei o quanto que aquela velha rodava, eu ficava de cara, porque, eu sempre encontrava com ela, como? Eu tava numa padaria, descansando, ou eu tava, eu tava, se foi, era hora de descanso, nossa, daí a pouco vinha essa senhorinha, então assim, eles são fiéis, e eles querem ocupar a mente, então assim, se você ensinar essas pessoas, a, a, a disparar conteúdo, se você ensinar as pessoas, a fazer os áudios, ensinar a usar a tecnologia, e eles podem, vão aprender, você vai ter um exército, ó, muito mais que eu. Prepara eles, pra poder distribuir sua mensagem. Exatamente isso, então hoje você manda ali, ensinando isso, ensinando aquilo, quando você pedir, aí, entrega, 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 né? Vou usar uma expressão bem chula aqui, tá? Mas eu vou usar. Dá até doer. Pra quando você pedir, aí você vai ter. Tá bom? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente já tá indo pro final, se alguém tiver ainda pergunta, tá? Por favor, deixa aqui que eu vou responder mais, se tiver mais duas perguntinhas, daí a gente finaliza, se tiver alguma dúvida, ou sinalizem se gostaram, se compreenderam, se ficou claro pra vocês. Sigam o Fabrício Moser no Instagram, sigam ele no Facebook, você tem página no Facebook também, não tem? Tem. Fabrício Moser. Então, assim, busca por Fabrício Moser, que você, busca ele, que você vai achar em tudo que é lugar, até no Tinder, se deixar. Não, no Rapp. Ah, tá. No Tinder não, no Rapp sim. Então tá. Então, pessoal, só sinalizem pra gente, se vocês gostaram, eu acho que ficou bem clara a mensagem, então vamos só recapitular aqui, Fabrício. A orientação é que você faça tudo primeiro no Dark Social, e só depois das convenções, aí você começa a mobilizar, porque você já vai ter uma base de embaixadores. Embaixador é mesmo que cupido? Essa é a minha pergunta? Não. Não. O embaixador, ele é o teu time ponta firme ali, é como se fossem os generais do seu exército. O embaixador é aquela pessoa que ela pode multiplicar a sua mensagem. O cupido é aquele que vai te defender. Então, vamos dizer, o embaixador, ele vai trazer mais gente. O cupido vai te defender, mas não necessariamente, ele vai trazer mais gente pra dentro do projeto. Mas ele vai defender o teu nome. Alguém vai falar, ah, ouvi falar da Gisele. É, diz que não... Alguém vai... O embaixador... O cupido é o cara que vai dizer, não, 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 conheço ela, ela é gente boa, ela é trabalhadora, etc, etc, etc e tal. Então, os embaixadores são esse time ponta firme. São as primeiras reuniões que você faria na sua casa. Vamos dizer assim, se você fosse fazer um churrasco pra falar da sua candidatura nesse domingo agora, quem você chamaria pra esse churrasco? Essas pessoas são os seus embaixadores. Então, assim... Se você fosse fazer um outro churrasco... Só... Vou dar um exemplo mais claro. O embaixador é a pessoa que você chama pra bater uma laje contigo ou quando você vai fazer uma mudança. São os amigos que você chama pra fazer uma mudança. O cupido, o militante são as pessoas que você chama pra festa do seu aniversário. Basicamente é isso. Perfeito. Acho que ficou bem claro. Acho que ficou bem claro. Aqui, perguntaram sobre os três... Aqueles três passos iniciais da pré-campanha. Quais são os três passos iniciais da pré-campanha? Que agora eu já me perdi tudo aqui. É que eu falo... Não, não é nem da pré-campanha. É que eu falei... É da comunicação política em si. Sensibilizar. Então, você primeiro, na tua história, você conta a tua história, mostra pro eleitor que você é uma pessoa como ele, que você entende as dores dele. Motivar. Onde você mostra os motivos por que votar em você e não votar em outro candidato. Qual o seu diferencial? Por que você? Quais as suas propostas pra resolver o problema? Quais os apoios que você tem pra te ajudar a resolver o problema? Então, assim, eu vou dar motivos. Eu tenho as melhores propostas, eu tenho um deputado, um parlamentar que me ajuda, eu tenho experiência nessa área específica que eu digo que eu vou defender, eu tenho tempo nessa luta, são os motivos. E, por último, a mobilização. É quando você pede uma ação. Então, eu peço assim, a pessoa tá contigo. Pô, então faz o seguinte, entra na lista de transmissão, monta uma lista de transmissão com seus amigos pra você compartilhar o conteúdo que eu vou te mandar. Toda vez que você pedir uma tarefa pra uma pessoa, e essa pessoa, ela... cumprir a tarefa que você pediu, seja pequena ou grande essa tarefa, essa pessoa tá cada vez mais ligada a você. Então, sensibiliza, motiva e mobiliza. Fabrício, muito obrigada. Eu acho assim, você é um gigante da mobilização. Pra mim, hoje, você é a maior referência de mobilização no país. E, assim, como eu falo, eu me sinto testemuninho do teu lado, quando a gente tá conversando ali. Você foi muito generoso em estar aqui com o clã da EP. Você também faz parte do clã da EP. Isso me orgulha bastante. Eu agradeço também o pessoal. Peço, gente, que vocês tirem fotinho nossa agora, dá um print na tela aí e marca a gente também no Insta de vocês, que eu acho que vai ser bem. Pode, Fabrício? Pode dar um print na tela? Pode, não. Já teve alguém que fez isso, inclusive, eu já, inclusive, enquanto a gente falava aqui, meu último history, alguém me mencionou e eu mencionei de volta aqui já. Ah, eu fiz isso também. Já tá rolando isso. Foi o Nego Silvio. É. Então, assim, gente, por favor. Nego Silvio para a Boa. Isso, isso, pré-candidato a vereador. Então, assim, peço também que vocês façam isso pra dar essa forcinha pra gente. Fabrício, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Tô à tua disposição também, assim como você foi generoso comigo, sempre que precisar, você sabe que pode contar comigo. Pessoal, muito obrigada também, espero que vocês estejam, como teve um comentário aqui, fiquei muito mais segura. Eu espero que vocês se sintam mais seguros agora e que tenha dado um direcionamento pra vocês pra onde ir. Tá joia? Então, é nóis. Tá bem. Obrigada. Gente, eu quero agradecer, eu que te agradeço, agradeço a EP, enfim, orgulho, amo vocês, vocês são lindos, eu acompanho o grupo ali, nem sempre eu interajo, porque eu monitoro muitos grupos aqui, mas sempre que posso, dou uma olhada. vocês estão em ótimas mãos, tanto que tem gente aqui que é cliente meu, e a primeira coisa que eu falo quando começam a me perguntar, vocês sabem disso, eu falo, ó, curso da EP, vá lá e assina, que você vai me poupar um monte de perguntas que você vai me fazer. Então, é isso aí, muito obrigado, uma boa noite pra todo mundo. Esse grupo aqui, ele tá aberto, mas eu já pedi o fechamento dele, vai fechar de hoje pra amanhã, tá? mas depois aí, eu acho que o ideal seria pegar essa live, essa live aqui, essa conversa nossa, se não é uma live, enfim, e colocar dentro do curso da EP pra ficar exclusivo lá pra vocês consultarem depois. Aí, é com vocês, tá bom? Gente, muito obrigado e boa noite pra todo mundo. Beijo! Beijo, Gi!